O Bom Trabalho desta semana é um anúncio publicitário de um banco que é também uma fruta da época, alguma coisa que nos diz sobre a crise que estamos a atravessar. É um anúncio excelente, tudo é bem feito. O seu alvo, a maneira como é conduzido, a maneira como é representada, a própria forma rápida como é feita, e é um anúncio que faz um elogio da inércia. Isto pode parecer uma coisa um pouco bizarra, o elogio da inércia, mas até desse ponto de vista é de facto muito bem feito. Ele dirige-se a um público representado aqui pela Dona Inércia, que é um público da classe média, a classe média que está a sofrer efeitos, uma classe média não baixa, uma classe média média, média e média alta, que também está a sofrer os efeitos da crise. E começa a pensar duas vezes sobre o dinheiro que tem no banco. Mas muitas vezes não escolhe o banco que aparentemente lhe oferece melhores condições por inércia, porque não está para ter trabalho, porque não está habituado a gerir os seus próprios dinheiros e as suas contas, e por isso tem inércia. E o banco vai exatamente a essa atitude e diz, não tem que fazer nada, não precisa se cansar, não precisa se preocupar, tudo é feito pelo banco e transfira-se, mas é, para o meu banco. E desse ponto de vista, deste anúncio da Dona Inércia, é também significativo dos tempos que vivemos, em que as pessoas, muitas que nunca pensaram verdadeiramente no dinheiro que tinham e que se limitavam a ter as contas bancárias, hoje pensam duas vezes se é melhor colocar no banco A ou no banco B. E como não querem ter trabalho, ou não estão habituadas a ter trabalho, há aqui muita gente que não está habituada, nunca pensam nestas coisas, e a ter trabalho, o banco vai exatamente a essa atitude e diz-lhe, não se preocupe, nós fazemos tudo. Dona Inércia, vamos ver esse anúncio. A Dona Inércia é uma senhora pouco dada a mudanças, que mudou para o B. É verdade, até eu mudei. E olha que foi das coisas que eu mais gostei de fazer. Porquê, Dona Inércia? Ah, porque não fiz nada, eles trataram-me tudo. Ou não fosse a senhora a inércia em pessoa. Nem mais, ainda me lembro do dia em que estava aqui em casa sem fazer nada, e sem nada a fazer, passei a pagar zero pela comissão da conta, zero pela unidade dos cartões e zero pelas transferências nacionais. Tem muitos zeros, Dona Inércia. É um bocadinho mais. Se também quer pagar zero pela conta 10% basta fazer compras de 50 euros mesmo com os cartões da conta e domiciliar o ordenado superior a 500 euros. E quem não puder transferir o ordenado? Vai a 10.pt barra muda a inércia e vê outras formas de pagar zero. Mais nada.